Carabina Cooper tá muito boa, hein? Soldando inimigo por perto! Nada a ver se que cheira. A preparação acabou. Hora de ir para o Warzone. 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 É dia de pagamento, pessoal. Onde vai ser? No dinheiro? Escolha aquele dinheiro ali. Ahn... Isso, isso, pode ir, pode ir. Tem um cara só. Vai ser no roxo? Anti-inimigo ativo! Mata todo mundo! Vai! Tô embaixo! Nossa! Aqui, aqui, aqui! Embaixo, embaixo, embaixo! Vai soar! Qual é a... qual é a salinha? Ah, tá zoando. Que robô é aquilo? Safado! Olha o cara aqui embaixo, velho! Caralho, mano! Não consigo passar. Ah, morreu! Atrás! Porra! Vai cair! Marca ele! Marca ele! Marca! Marca! Marca, cara! Dois caras aí, velho! Ah, mas essa porra dessa caça também foi fora. Cai bem aqui, mano. Caiu no telhado, pelo menos? Você recebeu mais uma chance! Vai lá! Meu Deus! O cara tá de marcação comigo! Matou duas vezes! Ah, eu caí! Não peguei atrás! Meu amor! Tem um cara lá atrás! Marca! Tem um cara aqui, ó! O que que é isso? É térreo? Não, não! Eu peguei ele! Derrubei! Lá? Derrubei! Caralho! Não tem nenhum colete, mano! Eu tô foda! O meu tem também aqui, ó! Tchau! Aí, no meio da rua! No meio da rua! Os caras de... Que isso? Arma de broca, velho! Ali, no meio da rua! Caralho! Meu Deus! Eu vou entrar, eu vou entrar! Beleza! Nossa! Tem colete aí? Alguém tem colete! Ou consegue comprar aqui, ó! Dinheiro! Isso! Compra colete aqui! Coletão! Tá em cima da casa! Alguém tem colete? Eles não estão muito amigados! Eles não estão muito amigados! Eles não estão muito amigados! O que você tem colete? Vocês tem colete aí, galera? Aí, aí! O... Ajuda aqui comigo aqui, ó! Tem só dois caras, só! A gente gerou eles aqui pra ver! Ué, pegou o colete aí, então tá, alguém tem colete aí, alguém compra colete, alguém junta grana, pô, caiu embaixo, com o túnel, foi sozinho não, meu ovo, que acabou uma munição, ah, caralho, caralho, o cara apareceu na hora, não tenho munição, não tenho nada, agora que eu, ah, colete, porra, caralho, consegui, é só marcar aqui, só ficar aqui, e boa, caixa, time na caixa, eita, o cara ainda falou assim, quem subiu, ato cavaleiro, meu ovo, tem dois, caralho, joga man, peguei, das costas peguei, peguei, Nossa, que susto! Avistamos inimigos de radar inimigo na sua área! E cara aí! Cadê? Cadê? O ultimato? Tem marcado! Caralho, não tô vendo nada! Cadê esse maluco? Isso aí tá no teto? Caralho! 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 Gerou rage! Sorte placa pra nós! Uma equipe inimiga tá caçando você! Não deixa! Placa, 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 placa! Ajuda também! A liquidação acabou, os preços voltaram ao normal. Inimigo entrando na área, fiquem de olho no céu. Eu tomei bala, como? O cara me enxerga? Peraí, eu volto. Não, eu to falando que eu moro para o campo. Peraí, pô. Peraí, olha a nossa caixa. Vou pegar a janela. Compra a caixa logo. Tem um time aqui, mano. Caralho, mano. O cara tava muito perto. Que merda. Meu ovo. Caralho, velho. O cara tava muito perto, cara. Caralho, velho. Caralho, o cara não toma dano, mano. Peraí, 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 peraí. Não dá não, não dá não. Hum, tá muito ruim aí, ô. Você tá remobilizando, mais vale a pena. Colete, arma, tem tudo aqui, velho. Ué, mas esse loadout não é meu. O cara pegou meu loadout em algum momento. Que quanto? Vocês querem placa? Ah, isso. Eu tenho. Eu só não tenho placa. Beleza, beleza. Acabei de ver. Berlinense. Tem até uma clima que eu deixo pro cara aí. Espera. Mano, eu vou com essa porra, velho. Ah, não, mano. Acabou a minha posição. Aí, aí, aqui tem, aqui tem. Mano, tá foda pra pegar um poção agora, hein. Vamos ter que ir pelo túnel por baixo. É, vamos pelo túnel, bora. Bora todo mundo, bora todo mundo. Vamos todo mundo. Não, hoje não. Hoje não. Boa. Cara, tô com uma placa, velho. É, eu não tenho nada de placa. Eu tenho também. Peguei caixa de munição dele aqui, viu? E eu tenho máquina de gás, hein. Opa, tem gente comigo na escada. Calma. Vamos ter que combinar essa jogada aqui. Tem um cara bem marcando. Nem preciso. Não tiro não, não tiro não. O cantinho aqui é safe, ó. É, o cantinho, o cantinho. Sim, eu boto... Pior das hipótesias, eu boto mais caneta de gás. Calma, calma. Calma. Tô aqui, não tiro o túnel. Ah, a cara do túnel. Oh, meu ovo. Tem gás que chegamos. Volto pelo túnel. Meu ovo. Meu ovo. Eu não tenho placa. Ainda tô vivo. Caralho, ainda tô vivo aqui embaixo, hein. Tem placa, tem máscara. Máscara de gás. Quem tá precisando? Tá entrando aqui, ó. Fui fora. Fui fora. Volta com o valendo, volta com o valendo. Dá pra você comprar as paradas. Caralho. Caralho. Nossa, eu jogo muito. Caralho. Caralho. Tem cara em cima de você. Ah, morreu, morreu, morreu. Ah, no teto tô sacanagem. Ah, caralho. Ah, segundão. Foi bom. Foi bom, foi bom. Foi bom. Furu vor. Era assim. Claro! É, Marge? Ah. Eu vou deixar lá vamos, tá? Ahul. Não cheiva. Obrigado.